Na terça-feira, 7 de janeiro, o novo reitor da UFSM, Paulo Burma, reuniu representantes dos veículos de comunicação da região para um café da manhã em seu gabinete. O encontro teve o objetivo de aproximar a Universidade da imprensa e da comunidade local. Doze veículos de comunicação estiveram presentes com o reitor e os novos pró-reitores da UFSM. Temos que esse processo de comunicação se faz absolutamente fundamental no processo de relação da nossa Universidade com a comunidade. Simbolicamente, esse ato de abertura do gabinete para a imprensa, se faz esse elo de ligação. Tem um significado especial dizer a todos que as portas do gabinete da reitoria estão abertas. Para promover a integração da instituição com a comunidade, a Coordenadoria de Comunicação da UFSM assume um novo papel. A coordenadoria tem um papel importantíssimo no que diz respeito à informação e conforme as atividades que os jornalistas, que os estudantes, que os cameramen, enfim, que aqueles que fazem a atividade possam se sentir cada vez mais institucional e entendo que a Universidade não tem dono. A Universidade é de todos nós. A Universidade de Comunicação da UFSM. 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 A Universidade de Comunicação da UFSM.